Ah, o show do Tito! Tito, em pé! Em pé! Tito, eu pedi pra você pular! Em pé, mantém! Mantém! Tito, em pé! Mantém! 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 Aêêê! Palma pra ele! Agora, agora, senta! Senta! Patinho, eu vou pedir! Eu vou pedir ainda! Patinho, aêêê! Tito, agora eu vou pedir um negócio muito importante! Muito importante! Deita! Aêêê! Agora eu vou pedir! Em pé! Em pé! Mantém! 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 Aêêêê! Tito, senta! 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 Patinha, patinha! Aêêêê! Deita! Deita! Agora, corre atrás da mamãe! Corre atrás da mamãe!